Então, seu nome completo? Meu nome é Emiliane Pachigo. Deixa eu te perguntar, você é casada? Você tem uma filha? Tenho dois, tenho um de 13 anos e um de 7. Ah, sim. E deixa eu te perguntar, você com certeza, você lutou e luta contra o emagrecimento ou a obesidade, certo? Alô? Sim, a minha vida toda foi assim. Você está me ouvindo, não é? A minha vida toda foi assim. Eu sempre fui, eu nunca fui obesa, obesa. Eu sempre fui a criança gordinha da turma, depois eu fui adolescente gordinha, depois eu resolvi querer, aí eu tive meu filho, eu fui mãe aos 17 anos, meu primeiro filho, aí eu tive meu filho e resolvi não ser mais gorda, mas daí eu me enfiei nos remédios para emagrecer. Aí com seis meses nos remédios para emagrecer, eu passei a ter o corpo que eu queria, porque eu sempre quis vestir a roupa da minha irmã, sempre quis compartilhar com as minhas amigas adolescentes as roupas, e eu nunca podia, porque eu sempre era a gordinha da turma. Não a obesa, mas a gordinha. Aí eu fiquei assim, com seis meses eu consegui o corpo que eu queria, e aí eu fiquei com esse corpo por uns dois anos. A base de remédio. É, e dava em remédio, tipo, eu ficava três meses sem remédio, voltava de novo, três meses sem remédio, voltava de novo, e aquilo chegou um tempo que eu não consegui mais manter, porque o meu corpo acostumou com remédio. E aí, como eu não tinha, eu comia tudo o que eu queria, só tomava remédio, e aí era isso que era a solução. Aí, nesse tempo, eu já estava aqui. E aí eu comecei a engordar tudo de novo. Só que aí, como eu já estava adulta, né, adulta, adolescente, né, que eu tinha 18 anos, 19, eu comecei a me cuidar mais, a comer menos besteira, mais comia. Tipo assim, quando eu era adolescente, criança, eu não me preocupava, eu comia, 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 e ficava gorda, não estava nem aí. E aí eu comecei com a vaidade da mulher, queria não ficar tão gorda. Mas não conseguia, porque o meu corpo já estava acostumado com os remédios. Não conseguia, e não sabia comer. Aí conheci meu esposo agora, meu primeiro filho não é dele. Conheci meu esposo agora, nesse tempo, eu tinha 19 anos, conheci ele. E eu falei, ah, agora que eu casei, posso ficar obeso pro resto da vida, não estou nem aí. Esse era o seu pensamento? Esse foi o meu pensamento, eu falei, engravidei na minha segunda filha, dois anos depois que a gente casou, engravidei, e aí que eu não me preocupei mais com nada. E quantos anos você tem? Hoje? Hoje eu tenho 31. E quando que você decidiu iniciar a mudança? Então, aí, só que eu sempre assim, eu sempre fui muito vaidosa, aí eu usava minha irmã, usava minhas amigas, usava minha irmã, eu levava num bolo, levava nas lojas, eu falava, gente, para de ser brega, para de vestir essas roupas feias, vamos vestir essa aqui, escolheram, e elas eram o meu manequim que eu desejava que eu queria ser, entendeu? E eram elas. Aí, um certo dia, minha filha, acho que tinha uns 4 anos, ela virou pra mim e falou assim, Mãe, por que você não é magrinha igual a tia Marjorie, que é minha irmã? Igual a tia Marjorie, eu, igual a minha professora, que daí você veste igual elas. E aí a gente pode vestir parecido, eu e você. E nisso eu já estava com meus 267 pounds. Aí eu falei assim, só que eu sempre fui feliz, Nath. Gorda. Eu queria assim, eu me escondia nas frustrações, mas eu queria assim, lógico que eu queria ser magra, eu queria vestir realmente as roupas que eu olhava pra elas. Só que assim, nunca me escondi do meu marido, sempre eu fiz o que eu tivesse que fazer na luz. Você sempre se sentiu bem. Você sempre se sentiu bem na sua pele, você não sofreu de baixa autoestima. Não. Você se amava do jeito que você era. Isso. Mas você não estava saudável. Não, não. E, tipo assim, eu tinha os braços muito grandes. E tem um amigo do meu marido, que batia nos meus braços e falava, é, é Ricardo, o nome do meu esposo, essa mulher de quatro pernas, porque meus braços eram muito grandes, parecia uma coxa. E ele falava assim. E aí eu usei isso, e junto com o que a minha filha falou, ao meu favor. Falei, não, peraí. Ih, meu marido nunca falou nada de eu ser obeso, nunca, assim, sempre ia, nunca, 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 eu tô com o assunto. Assim, me corrigindo, falando, para de comer, que eu sabia que isso, isso ia atrapalhar. Mas ele sempre foi o meu apoio, ele sempre foi o meu esteio. Ele nunca falou nada disso. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, um certo dia, depois disso tudo, que juntou isso tudo, eu cheguei pra ele e falei assim, Ricardo, ó, agora eu decidi que eu quero ser magra. Eu. Aí ele falou assim, mas como? Falei assim, vou buscar cirurgia, porque eu achava que minha última esperança seria a bariátrica. Vou buscar a bariátrica. E fui, fui atrás. Corri atrás, fiz todo o processo de uma bariátrica, fiz os cursos, que aqui tem que ter um cursinho durante um tempo, passei pelo psicólogo, passei pelo nutricionista, passei por tudo isso, mas até aí, sem aprender a comer, sem perder, uma grama. só pra cirurgia. Só que quando eu cheguei no dia da cirurgia, pra marcar a cirurgia, me pediu ver os shorts, eu não tinha seguro de saúde. Aí, ok, então é 40 mil dólares, cartão de, a gente aceita, aí foi falando, cartão de crédito, crédito, não tenho. Aí foi quando começou a vir minhas frustrações, que quando eu tomei a decisão de se emagrecer, começou a vir uns obstáculos, começou a vir as frustrações. Só que eu sempre fui tinhosa. Tudo que eu sempre quis, eu corri atrás. Eu fui atrás. Aí eu falei, gente, essa não pode ser a única maneira. Aí eu descobri que o estado de Massachusetts fazia a cirurgia de graça. Aí corri atrás de uma tia minha que morava no estado de Massachusetts. Só que eu sei que tudo que aconteceu comigo, aconteceu com o propósito de Deus. Porque aonde eu ia, não dava certo. Aí eu fui atrás, eu tenho muitas amigas que já fizeram balear. Fui atrás lá, só que daí eu tinha que ter endereço lá. Um monte de burocracia que não deu certo. Foi quando eu te conheci. Eu resolvi, coloquei no Google, história de pessoas que emagreceram com reeducação alimentar. Que aí comecei, entrou a moda de R.A. R.A. Falei, o que é R.A.? Aí eu conheci a sua história, conheci a da Drica. E aí eu comecei a olhar essas coisas. Falei, gente, peraí, se a Drica, Natália, tá falando que existe esse tal de reeducação alimentar, vou fazer esse negócio. E comecei a pesquisar. Isso tudo sem perder uma grama. Comecei a pesquisar o que que era isso, como eu fazia isso. E eu nunca fui uma pessoa, eu nunca tive dinheiro. Nunca fui uma pessoa rica. Então eu sabia que tudo teria que ser com o meu esforço. é a minha vontade realmente de querer vencer. Aí eu resolvi a pesquisar. Falei, eu vou montar o meu cardápio porque eu não tenho condições de pagar uma nutricionista, eu não tenho, assim, de me manter numa nutricionista. Eu trabalhava muito. Então eu não tinha condições. Eu falei, vou montar o meu próprio cardápio. Porque esse processo de reeducação alimentar é o que minha mãe devia ter feito comigo, é o que meu pai devia ter feito comigo ou talvez fizeram e eu não quis ser. então eu vou aprender a comer. Ok. Só que o meu visto era o arroz, a massa, o pão, arroz, macarrão. Foi a primeira coisa que eu cortei. Cheguei pro Ricardo e falei, acabou. Hoje, eu, daqui pra frente, vou ser uma outra pessoa. Tirei umas fotos e falei, eu vou conseguir, eu vou pagar pra ver porque você falou pra mim isso. O tempo vai passar de qualquer maneira. Então usa o tempo pra ser um favor. Falei com o meu marido, daqui um ano, vai passar de qualquer forma. Daqui um ano, eu não quero estar igual eu tô hoje. Eu quero estar no mínimo 10 pão a menos que eu tô hoje. E eu vou conseguir. E aí comecei. Introduzi muitos legumes, frutos, que na minha casa estragava isso tudo. Eu comprava durante a semana e isso estragava. Aí eu comecei a deixar as outras coisas estragar, e isso não. Aí fruta, legumes, tirei a gordura lá de casa, minha. E aí eu sabia que eu tinha vício da comida. Como todo drogado tem vício da maconha, da droga, o alcoólatra do álcool, eu sabia que eu tinha o vício da comida. E nos momentos que a minha família tava comendo, eu tava na academia. Nos momentos que meu marido não sabia cozinhar, ele passou a aprender a cozinhar pra ele e pra nossa filha. E meu filho mora no Brasil, não mora aqui, mora no Brasil com a minha mãe. E eu passei a falar com ele, eu ia trabalhar e falava com ele, tá na hora do jantar. Porque aqui tem esse negócio, graças a Deus, que a gente não almoça em casa, a gente janta só em casa. A família normal aqui é mais assim. E aí eu falei com ele, tá na hora do jantar, né? Então faz a janta da Rebeca, faz a sua, come, limpa tudo, cozinha meus ovos, que eu chego e vou comer a minha alface. E tô indo pra academia, eu ficava duas horas lá. Quando eu terminava de fazer meu cardio, de pegar o peso, comecei a fazer crossfit, fiz também body bump, eu ligava pra ele e falava, posso ir embora, já acabou tudo, ele pode vir. Então assim, ele foi assim, do meu 100%, eu dou 40% pra ele, que é muito, porque ele me ajudou muito. E aí eu comecei a vir os primeiros 10 pounds. Começou a vir 10, começou a vir 20, eu falei, nossa, mas eu queria daqui um ano 10, eu já tô com 20 pounds, e não tem nem 6 meses que eu perdi, já perdi 20 pounds e eu comecei a gostar. E aí eu vi que eu agora aprendi a comer. Eu aprendi a comer, eu perdi em um ano e quatro meses, no meu primeiro dia, minha primeira refeição foi uma janta, no dia 14 de fevereiro de 2014, eu já tinha empurrado a comida pra dentro de um monte, que era neve, que você sabe que aqui em fevereiro tá fria a neve, eu presa dentro de casa, eu já tinha comido bastante, você tinha falado bastante na minha cabeça. Aí eu falei, não, fui lá e fiz um frango grelhado, fiz uma alface e juntei. E falei, eu não vou começar na segunda, eu não vou esperar pra começar no café da manhã, eu vou começar agora. Tirei uma foto postei no Instagram e comecei a me expor mais, que eu tinha medo de me expor. E comecei a me expor mais, que aí eu me expondo mais, eu sinto que eu tenho mais que cobrar, eu me cobro mais. Entendi. E qual foi a sua maior dificuldade pra alcançar pra essa mudança de vida? Ó, eu falo que no início foi meu vício, meu vício da compulsão, porque é assim, que eu já tava tão apta a fazer a minha alimentação e aí às vezes a minha filha era criança, é difícil pra comer e às vezes eu ia dar comida na boca dela e às vezes eu comia a comida dela, às vezes de vez ela comeu, eu acabava eu comendo a comida dela, então no meu início foi essa compulsão, porque eu fiquei seis meses sem fazer refeição com eles, qualquer tipo de refeição com eles, que eu tinha medo, eu sabia que se eu sentasse pra tomar café eu não ia conseguir resistir vendo o pão, eu não ia conseguir resistir vendo o pão de queijo, eu não ia conseguir resistir vendo o açúcar, porque pra mim era tudo muito tíxido, tudo muito doce, tudo muito salgado, então eu não ia resistir. Então essa era a minha pergunta, o que você fez pra conseguir vencer essa dificuldade? Então você se privou de tudo, de tudo, você fez esse sacrifício nesse tempo, de tudo, nesse período. Eu não ia pra casa de ninguém pra alimentação, não ia festa, aniversário da minha filha, que tivesse festa, que tivesse que levar ela, ou ela faltava, ou meu marido levava, eu fugi, eu corri e fugi, nessas horas eu tava na academia. E quanto tempo do dia que você decidiu mudar até hoje, quanto tempo se passaram? Foi 14 de fevereiro, hoje, então... 2014? Dia 14 de fevereiro, que eu comecei, de 2014. Então tem um ano e meio, eu acho. Um ano e meio. É. E nesse ano e meio, qual que era o seu peso máximo, e qual que é o seu peso agora? Meu peso máximo foi 267 pounds, que hoje eu tô com um pouco mais do que 120, né? É, eu acho que é. Quilos. E hoje eu tô com 172. 172 pounds, que é... Não sei. Centro, peraí. Tô ruim de calculador. 172 ou 62? 72. 72. Dois. 78 quilos. Uau. Incrível. E... É... Você falou que foi um ano e meio, né? E foram... Então foram quantos quilos? 120? Foi quantos pounds? Tem tanto tempo que eu não tô fazendo o meu... Foram 42 quilos. É muita coisa. É. Muita coisa. É mais ou menos isso. Só que, assim, eu tenho... Eu senti, assim, que agora eu posso escolher o que eu quero vestir. Porque os meus números diminuíram muito. Eu tinha muita gordura na minha barriga. Tinha... Nossa... Até hoje eu tenho bastante. Entendeu? Mas é... Eu passei por muitas dificuldades porque eu queria fazer a cirurgia baleática e depois eu queria fazer a cirurgia esplástica. Porque você pensou que essa era a única solução. É? Você colocou isso na sua cabeça, então você se convenceu disso. Até você mudar a sua pensamento e colocar na sua cabeça que não tem outra forma. E tanto é que você conseguiu de outra maneira. No entanto, foi por isso que eu falo. Tudo foi um propósito de Deus na minha vida. Porque eu achava assim que a minha única solução seria essa. E hoje eu conheço muitas pessoas. Não sou... Eu dou mera garantia para qualquer pessoa que venha a determinação. Não venha o fato de que forma foi. Mas sim de que forma que a pessoa levou àquela forma que ela recebeu. Então, assim, como eu não consegui, eu tinha... Como eu tinha o problema da compulsão, se eu tivesse feito a bariátrica, eu acho que eu tinha entrado num patamar de muitas pessoas que não conseguem. porque eu não tinha aprendido a comer. Eu não tinha mudado a minha cabeça. E hoje eu sei que... Hoje eu estou com um prado. O prado passa as minhas alimentações. A minha restrição é que eu estou com vontade de comer, tipo, um ovo inteiro. Essa que é a minha vontade. De chupar uma laranja. De comer um zucine. Então, assim, não é a minha vontade não é de comer um pote de Nutella. Não é ir no McDonald's comer uma batata frita. Minhas vontades são outras, porque eu sei que hoje eu já mudei minha mente. Eu já mudei minha cabeça. Então, assim, eu sou super feliz, super grata. E agora estou num outro obstáculo da vida, uma outra determinação que você também me deu. Você vai mudando os seus objetivos, né? Conforme você vai alcançando certas coisas, o desafio tem que ser maior para você continuar. Qual que é a sua relação hoje com a atividade física? você malha todos os dias? Eu faço musculação segunda, quarta e sexta. E os outros dias tudo eu faço cardio e herbes. Então, é todos os dias. É todos os dias. É, todos os dias. Só que assim, os dias que eu não faço eu já fico estressada. Desculpa te cortar. Como é a alimentação na sua casa? Agora, o meu marido, ele sempre gostou, assim, de comer bem. Ele nunca foi gordo. Homem. Mas, é, homem tem essa, esse lado bom, né? A minha filha, ela é chocólatra e doce. Muito. Só que eu sempre fui assim, por eu ser, por eu ter passado por infância, adolescência, essas coisas, eu morria de medo da minha filha ser obesa. Então, mesmo desde quando ela nasceu, eu pensava na minha cabeça, assim, gente, eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei. Então, eu sempre ensinei ela a comer bem. Eu sempre cortei, tipo, sugar crazy não tem à noite, não toma leite com chocolate, chocolate só fim de semana, porque ela é criança, tem que ter chocolate. chiclete sem açúcar, porque é chiclete de qualquer jeito. Então, assim, eu sempre cortei isso. Mas, hoje, a alimentação na minha casa, graças a Deus, mudou, assim, radical também. Eles não comem mais sal normal, comem açúcar, mas agora já passaram pro açúcar brown, brown sugar. O óleo lá de casa já mudou pro óleo de coco, que eles só usam isso pra tudo, pra comer a comida deles, que meu marido faz. Não é todos os dias que come arroz, não é todos os dias que come macarrão, pão, come muitos vegetais. A minha filha é forçada. Eu não vou, eu vou admitir que a criança... daqui a pouco, se torna natural. Demora um tempo. É, mas o meu marido, assim, ele adora. Hoje, a vida dele é assim. Só que ele bebe cerveja, eu falo pra ele, essa barriguinha aí, você tem que tirar. É óbvio, né? Se ele parar hoje, a mulher já não tem mais nada. É verdade. Deixa eu te perguntar aí, qual que é a sua meta hoje? Ó, a minha meta é meio que radicar hoje, porque eu sempre fui muito radical comigo, desde que eu comecei. A minha meta hoje é tirar toda a minha flacidez com musculação, entendeu? É, baixar bastante o meu body fat, que eu tenho muito ainda, porque nesse meu meio tempo, eu não tive profissional pra nada. pra dieta, nem pra atividade física, nem pra nada. Foi tudo na minha cabeça. Então, eu perdi muita massa magra, também junto, e a minha meta hoje é essa, é tirar a minha flacidez, é provar de novo pra minha resistência corporal, que eu não preciso de cirurgia plástica, eu vou tentar. Vou fazer como eu fiz, pagar seis meses da minha vida, vou pagar seis meses, um ano, até chegar lá no final, não tem mais jeito. Só plástica que tira. Então, assim, o meu é abaixar o body fat e tirar a minha flacidez com isso. Entendi. Entendeu? É, jogo rápido agora. Uma inspiração. Você! Não vale. Não vale. Eu acho que vale. Isso foi a realidade. Eu vou falar o quê? Eu vou falar mentira. Você. Um vício. Arroz. Arroz. O prato preferido. Lasanha. Hoje, não mais. Hoje é o quê? Hoje, ai, hoje tem tantos. Hoje tem uma lasanha de zuquine, sem queijo. Hoje tem um arroz com feijão e um ovo frito no óleo de coco. Ser saudável é? Se sentir bem. Se sentir feliz com você mesmo. E um conselho para as pessoas que estão buscando mudança positiva nos hábitos da vida? O conselho para o que eu dou é o seguinte. A gente tem que sempre saber realmente o que a gente quer. e deixar de se enganar. A gente sabe que a forma mais fácil nem sempre é a melhor forma. Então...